Fala galera, então estamos aqui gravando as videoaulas para o Batucando Araçatuba e uma das músicas que vai compor o repertório deste ano é do Leme Opontal de Tim Maia, tá bom? Vamos lá então, para quem for de bateria, o ritmo dela é aquele ritmo clássico, o chacumbum, tchatum tum, né? Onde você coloca um bumbo e dois bumbos, ó Bate um bumbo e bate dois E segue o tempo todo assim No cajón, nós vamos tocar apenas o grave e o agudo Um grave e um agudo Dois graves e um agudo Bem simplesinho Você pode tocar assim a música reta até o finalzinho dela, né? Só parar nos momentos que tem umas paradas que não tem bateria Fica mais a orquestra tocando e o Tim Maia cantando, né? Então, se você quiser fazer a música do jeito que ela é Ela tem alguns arranjos e você precisa compreender a estrutura da música Então vamos lá Ela vai ter, primeiramente, ela vai ter uns ataques no prato Que acompanha os fraseados da orquestra Você, dentro da estrutura da música, você vai perceber que esses ataques vão acontecer Após a música, o cantor cantar quatro vezes a frase do leme ao pontão, não há nada igual, né? Então ele vai cantar isso quatro vezes Na quarta vez, vem os ataques junto com a orquestra, né? Esses ataques seria assim Você pode marcar uma nota na caixa, na cabeça do tempo, no primeiro tempo E depois você faz os ataques, ó Seriam basicamente três ataques no prato, ó Um, dois, três, quatro E volta pro ritmo Certo? Como ficaria isso no groove, ó? Um, dois, três, quatro Essa caixa que eu bati aqui no tempo é só um apoio pra facilitar, né? Você também não precisa colocar ela Tá, o que mais que tem a música? Tem uma paradinha Depois que ele fez esse ataque, ele vai cantar novamente mais duas vezes do leme ao pontão Não há nada igual Nessa segunda vez Nós vamos ter uma paradinha aqui Você vai fazer isso aqui junto com a orquestra, ó Quatro toques na caixa Porém duas notas Uma pausa e depois vem mais duas notas, ó Uma leve pausinha entre as notas, ó Um, dois, três Vamos fazer isso com o ritmo Um, dois, três E aí você para por dois compassos e meio, né? Conta quatro tempos, conta mais quatro tempos e conta dois tempos e depois a música volta Ele vai repetir isso tudo de novo, mais uma vez E depois ele vai mudar a frase da letra da música, né? Ele vai começar a cantar assim Toma o Guaraná, né? Suco de Caju Goiabada para a sobremesa Ele vai cantar isso por dez vezes e depois todo mundo vai parar Vai parar e vai ficar só o cantor e a orquestra, tá bom? E depois nós retornamos a tocar a música já a partir daquele ataque Na hora que for voltar todo mundo as baterias A gente conta um, dois, três, quatro E volta para o groove da música e finaliza, tá bom? Isso seria tocar a música do jeito que ela é No caso do Carrom, os ataques seriam basicamente as ideias da bateria, né? Aqueles ataques do Prato, a gente poderia fazer isso aqui, ó Você bate um agudo e depois Três graves, né? Simulando essa ideia da bateria aqui dos Pratos, certo? E aquele ataque que todo mundo para no tempo três Que eu fiz duas na caixa e depois duas de novo Pode fazer na parte aguda do Carrom, ó Certo? Então, para quem for de Carrom, para quem for de bateria Tá aí como tocar essa música Vamos tocar ela agora Música 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 Não há de igual O nível frontal Não há de igual O nível frontal Não há de igual Não há de igual O nível frontal Não há de igual Não há de igual O nível frontal O nível frontal O nível frontal A parada! Um, dois, três! Segura o cara doce, valeu o coração! Usa pra beber!